Olá! Bem-vindos mais uma vez ao canal Suzana Silva Tênis. Estamos na série Técnicas Básicas de Beat Tênis. E hoje a professora Marcela vai nos mostrar como aprender, como ensinar a resposta de saque no Beat Tênis. Vamos lá? Bora! Então todos têm conhecimento que para esperar a bola do adversário, a gente fica na posição de expectativa. Então pernas afastadas, certo? Para esperar uma bola mais rápida, a gente fica numa base aberta. Então braços bem lá na frente, raquete alto. O que a gente vai fazer hoje? Colocar na nossa aula? Para a gente ter uma resposta rápida a um saque veloz, a um smash, a gente faz o nosso famoso split step. É um saltito de resposta rápida, de antecipação, né? Então eu estou esperando, eu salto e bloqueio essa bola rapidamente lá na frente, tá? Outra base também é antero-posterior, mas nesse momento que a gente vai responder um saque veloz, a gente vai ficar numa base aberta e implementar o split step, ok? Alguns pontos importantes para se falar com relação a segurar na raquete, a empunhadura. A gente vai numa empunhadura continental, qual que é essa empunhadura? A gente segura como se fosse martelar alguma coisa. Então esse ossinho da mão, ele fica nessa marcação de cima da raquete, lado direito de cima, ó. Parte alta da raquete, tá? Muita gente segura com esse ossinho mais na lateral. Então como se fosse aqui uma extensão da raquete, deixando esse ossinho aqui na lateral. Isso é muito bom se for fazer um forehand. Eu fico na cara do gol aqui. Se eu for fazer um backhand, eu tenho que oscilar muito meu punho. Machuca. Então, segurar na continental, que é essa pegada martelo, eu já fico pronta. Tanto para um forehand, quanto para um backhand. O backhand, por exemplo, nessa esfera de saque, a gente vai usar muito. Se a bola vir bem no nosso corpo, a gente vira a face B da raquete e bloqueia. Esse bloqueio, eu posso, se eu conseguir, né? Soltar a mão de apoio, ou eu posso fazer também apoiando com as duas. Que é uma resposta rápida, né? Eu tenho mais domínio da raquete se eu apoiar com as duas mãos. Então, vamos lá, Suzana. Começar a nossa série de exercícios. Começando do aquecimento para um exercício semiaberto até para o jogo. Nesse primeiro momento, na resposta de saque, a gente vai direcionar a bola. Então, respostas mais avançadas, cenas para os próximos capítulos aí de vídeo. Tá bom? Aguardem, não percam. Vamos lá. Então, só no bloqueio. Bloqueio forehand, base aberta. Bloqueio backhand. Lá na frente. Avança. Bloqueio forehand. Bloqueio backhand. Duas mãos. Bloqueio forehand. Bloqueio backhand. Avança. Bloqueio forehand. Vira face. Bloqueio backhand. Dança. Split base. Split base. Bando. Split base. Split base. No. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.